E aí galera, beleza? Eu sou o Beto e vamos seguir jogando o Kena Bridge of Spirits. Se tu não viu o primeiro episódio, vou deixar o linkzinho aqui no card e também na descrição e aí tu pode conferir o início do gameplay, beleza? Vamos seguir, a gente estava aqui, a gente tinha recém subido aqui. Encontramos as crianças e agora vamos seguir em frente. O jogo tá bem bonito, galera, então eu sugiro que tu clique nas configurações embaixo do vídeo aí e coloque na maior qualidade possível. É muito bonitinho esses routes. Ok, Kena Bridge of Spirits. Nossa. E se tu puder usar fone de ouvido também, é interessante, o som tá bem interessante. Mapa disponível, pressione o touchpad para acessar o mapa. Ok, tá disponível, mas tá meio... Ah, agora abriu. Beleza, o que é isso aqui? Ajude Taro. Ah, é pra encontrar o irmão das crianças, né? Beleza. Vamos embora, vamos seguir então. Dá pra descer aqui simplesmente? Tá. Ok. Vamos indo. Toda vez que tiver essas plaquinhas, acho que é interessante a gente dar uma pulsada, né? É pulsada? Enfim, é o botão pulsar. Deve ser pulsada. Ahn... Tá bem bonito o mapa, hein? Vou dar mais uma pulsada aqui. Ah, ela corre. Eu esqueci disso. Se clicar no analógico esquerdo, ela dá uma corrida. Colou o caminho longo que a gente perseguiu. A gente perseguiu, não. Que a gente... Ok, tem um monte das plantas aquelas que a gente tem que purificar. Lá na frente, pelo visto, tem a árvore que a gente purifica. Beleza. Tem várias, na verdade. Ok. Aprendar os inimigos, então. Ok, isso foi fácil. Show. Tem a cara de uma raposinha ali, ó. Bonitinha. Não tem mais inimigos? Era isso? Acho que era isso. Bora purificar, então. Até que eu soube isso. Aqui foi. Aqui também. Beleza. Ali também. Primeiro eu vou purificar tudo. E aí depois a gente vai... Depois a gente vai pegando os itens que a gente achar. A gente vai looteando, né? O lugar. É bem escuro. Tem partes bem escuras nesse jogo mesmo, né? Aqui não dá pra passar ainda. Pô, faltou algum lugar, hein? Será que é a planta no meio ali? É, deve ser ela. Bora lá. Ótimo. É isso? Carroça de chapéus descoberta. Ok. Karma e melhorias. Crie karma derrotando inimigos corrompidos, restaurando o ambiente e encontrando frutas para o seu root comer. No menu, melhoria, que é no touchpad, use karma para desbloquear novas habilidades. Que não pode melhorar suas habilidades básicas e infundir habilidades como o root para criar ataques poderosos. Com o root, não como. Ok. A gente já tem alguma aqui? Ataque veloz leve. Contra-ataque de defesa. Gostei do contra-ataque de defesa. E tem do root também aqui, ó. Segura R2 pressão no quadrado para criar um martelo. Eu vou pegar esse aqui. Gostei desse aqui. Ah, não posso desbloquear ainda. Ah, agora que entendi, ó. A gente precisa comprar. A gente tem 75 daquelas moedinhas ali, sei lá. E a gente precisa de 100. Eu vou guardar e vamos pegar isso aqui depois, beleza? Deixa eu abrir esse baú aqui. Ah. Pegamos um chapéu. Pote. Novo chapéu do root disponível. Ok. Vamos olhar aqui nessa carroça. A gente pode colocar chapéus nos nossos roots. Ah, muito da hora. Equipar chapéus. Ok. Botei um de cada. E é isso. Não sei para que servem os chapéus ainda. Não sei se é só estético. Mas tudo bem. O que é isso aqui? Ah, tem um loot aqui dentro. Beleza. Aqui dentro dá para entrar. Vamos ver. O que é isso? Um baú. Ok. Conseguimos cristais. Olha o machado do Kratos ali. Tá. Vamos vazar daqui. Voltar um pouquinho aqui. Ah, tem mais baú aqui. Beleza. O que é isso aí? Trevo. Novo chapéu disponível. Ok. Podemos botar mais um chapéu. Mais cristais. Ali tem um caminho. Mas por enquanto eu quero dar uma olhada para cá. Ué, aqui a gente não desbloqueou? O que é isso? Vou esperar por você no templo da água. Na floresta esquecida. Ok. Tá bom, Kenan. Sai daí. Vambora. A gente veio daqui, né? Aqui tem um caminho. Ó. Bora lá. Ah, tinha um monte de cristal. Ok. Show. O que é isso? Não sei o que é também, mas tudo bem. Baú amaldiçoado. Derrota os inimigos. Ok, ótimo. Era isso? Uh. Eu não vi esse inimigo aqui. Conheça em vergonha. Show. Mano, não acaba? Aê. Ó, nós temos 90 daquelas moedinhas para habilidade. Estamos quase conseguindo tudo, então. Tá. Aê. Muito cristal. Dá para subir aqui. Ainda não subirei. Porque eu quero dar uma olhada aqui na volta. Desse vilarejo aqui. Vamos ali na placa. Teleportar? Ah, é TP. Ah, da hora. Tá. Então, mais fácil para a gente poder voltar nos cenários que a gente precisa voltar, né? Ok. Um ponto de teletransporte. Abre aí. Pô, eu não entendi para que servem essas frutinhas, tá ligado? Mas tudo bem. Bora subir aqui. Para aceitar o desafio do deus árvore, é preciso chegar ao topo dos galhos. Vamos. Ai. Ok, não dá para encostar ali, não, hein? Tá. Por aqui não dá para subir também. E aqui também não. Acho que a gente vai ter que seguir o caminho reto, então. A gente não tem muito o que fazer. Beleza, demos toda a volta aqui e não achamos nada demais. Vamos reto. Ó, as crianças estão aqui, ó. Tá só por esse caminho? A barreira está bloqueando o caminho. O templo da máscara. Ok. Bom. Deve ser para lá, né? O que é isso aqui? Mais um, amiguinho? É isso. Nós temos nove roots agora com a gente. Ali embaixo não parece ter nada. E eu acho que não é uma boa ir na água vermelha borbulhante. Aqui não tem nada. Esse é o templo da máscara? Deve ser, né? Tem uma máscara ali. Ah. A cutscene não ser em 60 frames me dá uma agonia. É ROT é o nome disso, não é ROT. Eu sou geralmente timid. Hahahaha. Algo me diz que você não veio para a nossa cidade procurando criaturas de forrest. Olá, espírito. Eu procuro a passagem para a Mãe do Sraínio do Sraínio. A nossa cidade está conectada com a energia do Sraínio. Mas aquele poder se abriu há muito tempo. Trapped spirits linger aqui. Tenguados em tragédia do nosso passado. Você deve ajudar esses espíritos se você deseja chegar ao Sraínio do Sraínio. No meu caminho, eu conheci dois filhos. Eles me pediam para me ajudar a frear um garoto chamado Taro. Eu não estou surpreendido que Beni e Saia encontram você. Eles são filhos de filhos. E iriam fazer qualquer coisa para o seu irmão. Nós sempre usamos de maços de maços de pedaços. Para honrar os que passaram. Façado aqui, a maços de maços se tornaram a dor. Ajudando a jornada de espírito para a próxima vida. O meu pai era um guiado de espírito. Nossas tradições são diferentes, mas ele ajudou muitos espíritos a passar dessa vida para a próxima. Então você sabe o que acontece com espíritos não capazes de continuar. Pegue a máscara do irmão de Taro. E vai te ajudar a completar sua promessa para os filhos. Olhe para Beni e Saia. O fruto do irmão de Taro será difícil para eles entender. A encontrar rots escondidos no mundo. Beleza. E aqui? Nada? Nada. Eu já vou olhar a máscara. Vamos só dar uma olhadinha no cenário aqui antes. Eu acho que é para lá mesmo. Vamos usar a máscara? Deixa eu ver. É, é para cá. Beleza, bora. Ah. Mais um. Mais um rat. Ok. E aquilo lá? Eles não vão lá? Eu não sei se eu posso pisar nessa água. Acho que não dá. Mas e aí? Como é que faz? Eu apertei alguma coisa errada aqui. Enfim. Ué, e aí? O que que eu faço? Bom, não é por aqui visivelmente. É que eu não posso atirar nada lá, né? Bom, vamos voltar para cá então. Vamos voltar lá para as crianças. Ah, não. Eu não tinha visto esse caminho aqui. Ok. E aqui e aquilo lá? Nada. Ok. Ok, vambora. Ok, vambora. Eu não sei o que fazer aqui. Beleza que a gente encontrou esse caminho, mas não sei o que fazer. É, realmente acho que não é isso que a gente tem que fazer não, hein? Tá. A gente falou com o tiozinho daqui. Ele... Ok. Ele nos deu a máscara. A máscara... Interessante. Bom, deve ser para cá. Vambora. Vamos voltar. Aham. Utilizar a máscara. É isso. Era só voltar para falar com as crianças, né? Segue. Talvez você nos levará para o Toro. Bora, vamos seguir. Mas eu primeiro vou vasculhar aqui o cenário, não é mesmo? Tá. Não vejo o Toby há algum tempo. Ele costuma brincar com as crianças do outro lado da rua. Que isso? Cara, isso aqui está muito suspeito. Aqui a gente volta para o vilarejo. Aham. Pega aí, meus amiguinhos. Tá. Vamos seguir o caminho. aqui. Bom, a gente tem que ir reto. Eu vou só dar uma olhada aqui dentro dessa casa. Aqui. Ok. Ah. O que é isso? Saquinho de dinheiro. Você encontrou o correio espiritual. Ah. Você encontrou algo que pertencia a um aldeão. Leve o item de volta à casa do aldeão na vila. O local está marcado no mapa. Ok. Tipo, missão secundária, é isso? Acredito que sim, né? Está marcado no mapa. É, é aqui, não é? Aham. Vamos enfrentar inimigos, né? Aqui. Está... Nossa! Ai! GG! Ah lá É isso Mais uma areazinha limpa Que isso? É o aldeão? Não, parece uma criança Muito da hora A gente pode entrar agora aqui E a gente vai ter algum Algum benefício Mais um rocket Beleza Não dá pra entrar aqui? Cogumelo amarelo Ganhamos mais um chapéu Para os nossos rockets E vamos seguir em frente A neve está derretendo Mais rápido este ano Vamos ver se a passagem Para a casa do Russo Está aberta Ah, aqui é o outro lado Não é o outro lado? Não, não Estou viajando Enfim Não posso Não posso entrar Naquela casa ainda Vamos dar a volta aqui Só para ver se tem alguma coisa Ahn Não Bom, vamos embora Por enquanto A gente não pode fazer nada aqui Provavelmente a gente vai ganhar Algum outro tipo de Poder Ou alguma coisa assim Vamos seguir reto As crianças aqui Ele entrou por aqui Mas não conseguimos passar Hum Ok Vambora Ahn Ahn Acho que é Lá Para a esquerda Né É É para cá Que a gente tem que ir Ih, rapaz Ih, eles têm escudo Rot Pode purificar Flores especiais Para restaurar A vida de Kena Ó Legal Envie seu Rot Até as flores Pressionando o quadrado Quando estiver fora de combate A vida de Kena restaurará Automaticamente Ótimo Ah, deu um ataque forte E quebrou o escudo dele Ai, ai, ai Como assim que é isso? Ok Acho que essas plantas vermelhas Aqui Essa graminha vermelha Ela fica Tirando a nossa vida Pelo que eu entendi Falece Ai Puxa Que desalegante Pera aí Restaura a minha vida Um pouquinho Sai Pronto GG Ótimo Mais uma área Limpa Limpa Que isso Ah Traga seus Rot Juntos A lágrima da floresta As lágrimas Da floresta Restauram Temporariamente O Rot A sua forma original Use O analógico direito Para mover A nuvem Ok Nesta forma O Rot Pode atacar inimigos Destruindo barreiras Remover A corrupção Ah Ah Então Eles podem ir Ali Como é que faz Apertei Botou errado Calma aí Irmão Eu achei Que eles iam Tem alguma coisa Aqui embaixo Parece muito Que Que dá Para mexer Nisso aqui Né Pera aí Ligar o cristal Que tá ali Eu não entendi Vamo lá Ah Ele bate Vambora 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 Rapidão É isso Abremos o caminho Beleza Acho que é isso Né Vambora Ok Ok Tá Mas e aí Eu tenho que fazer a lágrima crescer Como Ah Aí eu mando Eles botarem ali É isso mesmo Olha que bonitinho Ele tá com chapéu de bolo Aqui embaixo É isso Tá Bora lá Roads 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 Em estado Novo Conquistamos Um troféu Interagir Tá Nos deu bastante cristal Ok Vamos de novo Agora vamos liberar Aquele caminho ali Ótimo Aqui também E lá também O que que é essa Bolota aqui Nada Será que eu consigo quebrar essa bolota Eu não sou Não Ai Ah Não entendi Por que que essa bolota Não se desfez Vamos ver Ah Agora foi É isso Show Vamos seguir o caminho Ou tem alguma coisa pra lá Vamos ligar isso aqui Bom Ligamos todas as pedras Nada aconteceu As pedras Nada aconteceu Então vamos seguir Aqui Aqui tem um caminho Parece Beleza Ah Dá pra andar de lado Também Pula aí Ok Beleza Teleportar Ah tá A gente achou um ponto de TP Deixa eu falar com as crianças Tem mais veneno adiante Acho que eles estão com medo do veneno Com toda razão também Ok Vambora Vamos enfrentar esses inimigos Toma 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 Va Aqui Beleza Banha Meu Deus Ah não O granão Aquele Calma aí Granão Segura ele Segura ele aí Aí vai Segura ele um pouquinho Nossa Acho que ele ficou bravo Ah não deu tempo de fugir Calma Calma Eu preciso Achar um negócio De recuperar a vida Ah não tô conseguindo recuperar a vida não Vou ter que enfrentar ele assim mesmo Bom Ai Não acredito Eles se batem É que eu acho que tem que carregar o root ali pra eu poder Pra poder Eu tenho que enfrentar o pequenininho primeiro Calma aí grandão É com o pequenininho que eu quero enfrentar Segura Aê Aê Agora eu consigo recuperar a vida É isso Show Tá Eu defendi ali Daí deu aquele Parece que contra-ataque Sei lá E aí Era isso Ótimo Aê Liberamos esse pedaço da área Ótimo Vamos usar agora Os rats juntos Pra gente liberar uns caminhos aqui Pra lá tinha mais coisa Não tinha É isso Tá Preciso de mais um pouquinho E aqui um pouquinho Eu queria que desse pra tirar esse motion blur Não incomoda muito Tá Bora entrar aqui Ótimo Arco Novo chapéu para rot Disponível Não dá pra subir aqui Tudo bem Ok Vamos seguir adiante Falar com as crianças aqui Você viu o que ela fez com aquele monstro? Eu disse que ela poderia nos ajudar Great work Kena Vamos seguir adiante Estamos próximos Ok Vamos seguir adiante E agora? Bom, é pra cá que a gente tem que ir Então eu vou dar só um pulinho aqui Ver se não tem nada pra cá É muito escuro Algumas partes desse jogo Acho que aqui é o caminho certo Então eu vou voltar lá rapidinho Nossa, eu não consigo ver nada Eu consigo voltar lá Vamos melhorar aqui Vamos melhorar aqui O nosso personagem Que agora a gente consegue melhorar A Kena Vamos botar isso aqui Que eu gostei E vou botar Esse karma aqui Eu vou ter que esperar um pouquinho Mas eu vou pegar ele depois Ok Vamos seguir a história então Nossa Tá bem legal Aqui, amigo Vixi Pô, tá muito bonito isso Ok Acho que eu vou enfrentar Alguém grande aqui A arena é bem grande Nossa Que irado Taro Taro O que aconteceu? O que você viu quando você colocou o maço de Taro? Taro está aqui Mas ele esqueceu quem ele é Nós precisamos encontrar três relíquios Para o ajudá-lo a lembrar A força é enorme Como nós sabemos onde olhar? Talvez o Sr. Russo possa nos ajudar Sua casa está lá Ok A casa dele é lá na ponta da montanha? O louco Ganhamos um troféu na floresta Fale com o Russo para saber Mais sobre as relíquias do Taro Ok Eu queria poder liberar essa área aqui Mas, pelo visto, não podemos Bom Deixa eu dar uma olhada no mapa Tá Vamos seguir pra cá, então Nossa, a água está muito bonita Tá Ah Ah, tem um baú ali, ó Só vi o brilho Ok Mais cristais azuis Ainda não sei pra que serve esse cristal azul direito Deve ser pra comprar alguma coisa Eu também não achei um vendedor, então Talvez seja pra comprar o chapéu O que é aquilo ali? Nada Tem um pote lá, ó Enfim Ok, levanta a pedrinha Ih, tinha um inimigo Aê Bora, levanta aí Vamos ver se tem mais inimigos Dessa vez, não Ok Doze, nós precisamos de quinze Quinze rots Ok, vamos seguir adiante Tem vários jarros pendurados nas árvores Mas eu não posso fazer nada com esses jarros Aqui na esquerda tem alguma coisa Aqui Mais um Ótimo Mais um amiguinho Dá pra vir por aqui? Hum Ih, não dá, ó Ela escorrega Ok, vamos pra cá, então Tem alguns lugares Que o controle dá uma vibradinha Deve ter alguma coisa por aqui Que eu não tô vendo Será que é com a máscara? Não sei Mas aqui Nesse local O controle tá dando umas vibradinhas Depois eu vou descobrir pra que que serve Não, nem faz sentido eu pegar ainda Não, pera Voltei tudo? Eu sou burro demais Mas vamos pro outro lado agora Que eu queria ir pra aquele lado E não tinha conseguido ir É isso Ok Pega aí Mais um rote Aí sim Quatorze Falta um Tá, mas vamos seguir adiante Eu não posso ficar voltando pra cá, né, pô Tem que seguir o caminho É que tava chovendo Tava escuro Não dava pra ver Aqui é muito escuro mesmo Tá, era aqui que a gente tava Isso Aqui a gente achou Aquele rote ali na direita Agora nós vamos seguindo aqui A gente desceu ali E lá tava o irmão O espírito do irmão dela O irmão dela Tô dando só uma vasculhada Vambora Aqui é um ponto Aqui é um ponto de TP Beleza E nós vamos Pra lá A gente pode ir pra cá também Tem uma porta ali Esse mapa me deixou meio confuso Vamos pra cá Não abre Peraí E se eu usar o coisinho Não abre Ok Vamos por aqui então A gente resbala aqui Tem inimigos Pra variar Ótimo Que venham bastante Ah, aquele grande Eu não preciso da vida Pô, tu é chato Um grandão Aí Nossa Ele sempre me dá uma pancada No final, hein Eu não Eu apertei pra me defender Não tá se defendendo Que chato Calma aí Vem cá, grandão Vem, vem Vem cá Pronto Sem vergonha Ótimo Aqui era o caminho Que a gente tinha que seguir mesmo, né Embaixo não tem nada Ah Ok Mais um Rot Chegamos no 15 já? Ou 14? 15 É isso Nível 2 Agora o Rot pode executar mais ações Ah, ótimo Beleza O que tem aqui embaixo? Pô, eu sou bem assim, viu Eu vou explorando o lugar Bastante, na verdade Tá A gente pode Seguir por esse tronco Pela esquerda Ou ir pela direita Quer dizer Não sei se dá pra subir aqui Tá ligado? Parece que eu entrei no tronco Acho que deu uma bugadinha Não Vamos Por aqui Dois pulos Ótimo Pela esquerda Aqui Acho que não tem nada, né Não sei pra que que serve isso Ah Pra eles ganharem energia Agora eu entendi pra que serve Essas frutinhas Que eles Que eles comem Da energia A gente pode usar Eles podem fazer mais ações Daí Tá A música parou Montanha do Sul Ok Pra cá não tem nada Um ponto de TP Ótimo Ô O cenário tá bonito aqui, hein Tá Deixa eu falar com as crianças Vamos conseguir Ah A casa tá muito longe É lá no topo da montanha, né Beleza Pra cá não tem nada Vocês viram o bicho subir na árvore? Vamos ver se ele desce aqui Pra brincar com a gente É tipo uns macacos Tá ligado Tô achando que eles vão dar um cagaço Qualquer momento Bom Ok Ok Ai Para de me bater Esse é um chato Aqui ó Nossa Muito bolado Esse é o nosso poder novo A habilidade que eu botei ali Antes Ai Será que esse poder funciona Contra ele Funciona Eu não vi vocês Calma aí amigo Calma aí amigo Foi Tá Nossa Não acabou ainda Calma aí amigo Vai Ah Eu tenho que quebrar a árvore Talvez Ótimo Pegar aquele quadrado de vida Só por pegar mesmo Dá pra gente liberar aquele caminho E dá pra gente pisar aqui Pra que que serve isso? Não sei pra que que serve isso Mas tá bom Vamos liberar lá Na verdade Eu nem sei se é por esse caminho Que a gente tá indo Eu só tô seguindo Ok Abrimos uma passarinha pra cá Porém Eu só vim andando pra cá Eu nem olhei pra ver se era pra cá Que a gente tinha que ir Tá ligado? Imagino que seja Vamos ver Vou voltar um pouquinho Só pra gente ver Ó Lá é a casa do fulaninho Não é? A gente veio aqui E conversou com as crianças Show Tá A gente conversou com as crianças ali Embaixo tem uma coisa Não A gente veio Dessa direção aqui Lá é o caminho que eu segui depois É lá que eu pretendo ir Mas Eu queria ver se dá pra gente Ali ó Pegar o negócio Será que não dá pra escalar aqui? O ruim é que ela nada meio devagar Né? Bom Não tem nada pra cá Eu acho que Olha os bichinhos nadando atrás de mim Eu acho que não dá pra gente subir ali ainda Se tiver alguma rampinha pra cá É É acho que não vai dar não Não vai dar pra subir ali ainda Acho que tem aquela pedra ali ó Deve ter um rock ali Tá Vamos Vamos voltar pra cá Eu acho que eu tava indo pelo caminho certo mesmo Não tem outro lugar pra gente ir É Não tem outro lugar pra gente ir Dá até pra nada pra lá Mas não sei se a gente vai Vai chegar a algum lugar Bom Enfim Vamos seguir o caminho que a gente tava fazendo Que eu acho que é o caminho certo Onde apareceu os macaquinhos subindo as árvores Tá Foi aqui que a gente parou A gente abriu o portão ali Vamos seguir a partir daqui então Tá um silêncio A música parou Tô achando esquisito Uma das memórias da Taro Eu deveria ver onde me leva É uma das memórias do Taro Ok Tá De vez em quando eu vou apertando o pulsar Pra ver se a gente não tá esquecendo nada na volta Sabe Por isso que seguido eu aperto Ó Ah Aqui a gente tava lá embaixo O que tem aqui em cima Nada É o caminho que a gente vai ter que seguir mesmo Acho que aqui só escorrega né É Não dá pra subir não Vambora Utilizar a máscara Lágrima da floresta Lágrima da floresta Aham É um signo de regrado Lágrima da floresta Sempre leva a um novo começo Ok Beleza A gente ganhou um pouquinho de ponto Deixa eu só Opa Deixa eu só melhorar nosso personagem de novo O que é isso? Ensiga uma acumulação Root disponível Ah Isso aqui é interessante Mas eu não vou botar agora Vou botar isso aqui Pressione R1 após desviar Para realizar um ataque giratório Ok Deu Ótimo Tá Vamos bater nisso aqui Ótimo Do outro lado não tem Acho que não Ok O caminho Eu não sei se é Eu não sei se é pra cá o caminho Mas nós precisamos liberar de novo Quebra ele Bora irmão Será que é por aqui? Será que eu consigo trazer de lá até aqui? Vamos tentar? Vamos ver se não acaba o tempo antes Aí lá Ih não Sobrou tempo Deixa eu tentar pegar os dois no mesmo tempo Nem precisou É isso Ótimo Bora voltar ao caminho E seguir subindo Porque a casa do Russo é longe É lá no pico da Da montanha Dá pra descer escorregando Pelo visto Não é o que vamos fazer Obviamente E dá pra subir por aqui Não dá não Só escorregando Ótimo Assim limita o caminho pra um só Nossa Olha essa vista Vem da hora Vem embora O que vai acontecer com o Russo? O que vai acontecer com o Russo? O Russo é engraçado Vamos continuar Beleza O brabo é que é longe A casa dele É lá no pico da montanha Olha lá Um pouco longe demais Pô tem muita coisa no cenário Bom Vamos embora Seguir costeando Aqui Só não podemos cair Né? Porque Pra voltar Ah, mas e aí? O que eu faço? Como é que eu faço? Eu preciso ir lá E agora? Será que eu tenho que descer aqui? Não, se eu descer aqui Eu vou voltar pra cá Vamos ver Não, acho que era por aqui mesmo Ah, eles estão dizendo caminho pra mim Aqui, ó Ok Pô, essa parte tá irada do cenário, meu Maior estilo Tomb Raider Saber aí Saber aí, moça Beleza É isso Ok Ok Vai Oh, muito Tomb Raiders Ok Vamos embora A gente pode seguir pra cá Ou Pra cá Mas pra lá não tem nada, né? Não, lá não dá pra seguir não Lá não é o caminho Olha ele ali, meu Bom Vamos pra cá O que que tem aí dentro dessa caverna? Acho que esse é o caminho Até salvou o jogo Então deixa eu só voltar aqui rapidinho Ou será que é pra cá? Agora eu fiquei na dúvida Só se quiser subir, amiga Aí Não, pegamos um saquinho dele Correio espiritual Entregue a vila Ok Entregarei em outro momento Bom, aqui era só pra pegar o saquinho Beleza Vamos voltar? Lá Lá era o caminho, então Ok Por que eu desci tanto? O que que tem aqui embaixo? Nada Não sei por que eu desci aqui Tá Tentei subir, eu juro, amigo Aí Desce aqui Nossa, é grande essa escalada, né? Faz tempo que eu tô escalando já Ok Desce aí Bora Ok Dá pra escalar ali Dá pra seguir por ali Ou seguir por aqui Eu vou escalar ali só pra ver Tá Volta aí Lembrando que tem outro caminho Pra gente seguir também Se a gente quiser Ah Ah, boa Era só pra gente pegar o Rott aqui, ó Show Quanto será que a gente vai precisar Pra subir pro nível 3? Nossa A gente vai precisar de 35, cara Beleza Bora Seguir adiante Ah, uma nova Nossa, uma ponte A ponte tá quebrada Talvez o Rott possa ajudar Ok Mentira Eles vão puxar uma ponte? Os bichinhos são muito fortes, mano Ótimo Os bichinhos são muito fortes Eles seguraram uma ponte sozinha No braço Eu não fui ali, ó Ali dá pra ir, ó Tem marquinha branca Uma outra hora A gente vai Interagir Pacote bem pequeno Pode ter pertencido A uma das crianças E o caminho Manda a gente seguir pra lá Ó, os bichos das árvores Bora botar a máscara Eu preciso encontrar um outro caminho O bichos das árvores 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 Se você se acertar Você pode voltar Antes de sol Eu vou vir para você Quando o meu trabalho É feito Ok Chegamos a mais um novo ponto Onde se divide o mapa A gente pode ir para vários caminhos Na verdade Então, galera Eu vou encerrar esse vídeo por aqui A gente parou num ponto aqui Que a gente consegue A gente vai ter que ir e voltar Várias vezes Provavelmente aqui Já que o caminho se espalha Então a gente vai seguir A partir daqui No próximo episódio Beleza? Então se você gostou do vídeo Deixa o like E se inscreve no canal E a gente se vê no próximo Beleza? Falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto